A galera da torcida aqui, rapaz, no campo do pezão, né? E aí, pessoal, fala aí pra nós aí. Como é que tá as coisas? Bem, graças a Deus. E esse jogo aí? Jogo muito bom. Eu toço. Eu toço pro Cruzeiro. Dois times muito... Bem organizados. O que vocês acham aí? Como é que tá esses times aí do Cruzeiro e Atlético? Qual lado você tá achando que tá mais forte? Vamos raiscar aí uns placar aí, vambora. Tá por igual. Tá por igual? Você acha que vai dar um bom jogo? Tá todo, tá um ótimo jogo. Ano passado teve empate. Esse ano o nego tá querendo ganhar. Eu vou torcer pro empate. O empate fica tudo bom. Tudo bem, né? Rapaz, não vai ter problema não, né? Pra todo mundo. Tá certo. É isso aí. A torcida aqui, né? Mas continuamos aqui no campo do pezão do ano de 2023. Feliz Natal e ano novo pra vocês aí, pessoal. Falou, obrigado. Tudo bem. Isso aí. Amém. Tá certo. Rádio Imperatriz de Virão das Neves, ano de 2023. Feliz Natal e um 2023 abençoado. Jeiti.